A CIDADE NO BRASIL 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 AGUIDE NO BRASIL um maluco que fica aqui. Comecei a olhar a tese idêntica, tem que tirar esse cara dentro dos seus cataratos. Não é possível. A linguagem, o teor, a profundidade do trabalho dele era uma coisa fantástica. E, obviamente, para nós que gostávamos e tivemos alguns vieses intelectualóides, ficamos encalcados. Comparar quem trabalha com aquilo que a gente fazia era uma coisa triste. Então, a partir desse momento, além da simpatia pessoal que vocês conhecem muito bem, efetivamente o Alexandre está eleito, para mim, para minha esposa, entre aquelas pessoas que compõem o escasso rol de amigos que eu tenho. Pela profunda admiração que eu tenho por ele, pela certeza de se tratar de um homem íntegro e um exemplo de magistrado. Todos vocês jovens, futuros magistrados, devem se esperar. Eu quero dar um abraço carinhoso na doutora Ana Cristina Borba Alves, também. Estou vendo, não compreendo aqui que coisa, mas ainda bem que ela produzia um nomezinho curtos, né? Mais fácil entender. Também conheci a Ana em Tubarão, né? Era a Giza, mas com marca próxima ali, né? Um evento muito interessante e gostoso, né? Naquela época, convivemos alguns momentos voltando. E, efetivamente, depois nos raros, mas muito densos encontros posteriores, pude perceber também a Ana como uma amiga muito querida, né? Que eu responsabilizo, vocês podem cobrar dela também, o fato de eu estar aqui também. É um bom motivo para estar aqui para a Reverand, que sei que a minha esposa também gosta e admira bastante. Bom, eu vou conversar porque a minha mulher... Aliás, na verdade, em primeiro lugar, ela tem relação à foto, né? Ela que está no foto. Aquele sou eu mesmo. Quer dizer, não é a plaga. A plaga é a propaganda daquela, né? A voz continua a mesma, mas os cabelos... Quanta diferença, né? E os óbvios também são diferentes. Eu não quero, né? Enfim, mas eu olho naquele foto. Ela não é propaganda enganosa, não. Não é propaganda enganosa. E muitos de vocês que eram aqui por causa daquela fotografia, né? E aí se deparou com isso. A história do meu namoro com a minha amada, né? Que alguém sugeriu para ela entrar em contato comigo lá. Porque eu estava solteiro em Porto Alegre. Ela estava solteiro em Cuiabá. E alguém disse para ela que eu soltei com esse embargador alto, loiro e olhos azuis. Que seria eu. E ela, opa! Mas aí eu não quis voltar atrás, né? Eu tinha aquelas passagens aéreas. Eu tinha quatro coisas e tal. Já tinha me apresentado para os filhos. Eu não pude voltar atrás. Até hoje aí, casado. Me fazendo muito, muito feliz mesmo. Que, aliás, me fez mudar o conceito da beleza solina, né? Da mulher solina. Eu sempre disse e defendia, né? Feliz da vida em toda parte que eu ia. Ah! Rio Grande do Sul, Santa Catarina. São as mulheres mais bonitas do Brasil. Agora são. Porque ela está morando aqui também. Porque eu não sei. Tem que não haja muitas mulheres bonitas. Temos aqui, né? Vários exemplos. Nossa! É, efetivamente, está passando mulheres. Então, ela só veio se agregar aqui, né? Porque... Porque era Cuiabá. Desculpe, não era Porto Alegre. Não era Cuiabá. Era as mulheres mais bonitas. Até que eu fui lá e trouxe ela para cá. Afinal, tu não pode abrir no sítio. Não vem para cá, né? Que nem o Forlano. Vai lá para o internacional. Porque não tem outro lugar para ir. Bom... Feito as homenagens. E ela, aliás, ela me acompanha sempre. Porque ela tem que garantir o aplauso, né? Se eu digo alguma coisa que é assim. Ninguém aplaude, né? Aí ela começa a ser bem devagarinho. Vocês podem levantar. Sério? Fique cuidando de vocês agora. Aí... 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 O diretor fica... Pagarizando de me aplaudir o homem e tal. Aí ele aplaude. Mas... O problema é que quando ela começa a levantar. Aí ele... Aí ele... Aí ele... Se eu pedir ela não fazer mais, eu acho que ela não vai fazer. Tem a boa expressão que ela não vai fazer. Bom... Como eu disse o Alexandre, deixando o final dele lá atrás, tá? É difícil deixar com ele aqui do lado do louco. Ele vem se caiu de medo da mão nas minhas pernas aqui. Mas... É... É... Eu... Eu quero... Eu quero abrir... O assunto do C.L. Vou tentar falar C.L. Eu quero fazer o C.L. com uma expressão... É... Eu não gosto muito de citar textos, né? Feitos. Eu acho que a gente tem que tentar criar, fazer alguma coisa. Mas isso... Isso me impressiona muito. Principalmente com o recado aos futuros juízes. Nesse país. Daqui desse estado. Nesse país. O texto é o seguinte. Eu não recearia muito as más leis se elas fossem aplicadas por bons juízes. Não há texto de lei que não deixe campo à interpretação. A lei é morta. O magistrado vivo. É uma grande vantagem que ele tem sobre ela. É isso que eu quero que vocês, jovens, que vão... Eu me perdoe os colegas que estejam aqui. Eu vou dirigir toda a minha fala para os candidatos a juízes. Eu sou professor da júris há 20 anos. Já passei por várias turmas. Hoje é uma dificuldade em ir num lugar onde não tem um aluno meu. O juiz, o promotor, o defensor do público. É uma dificuldade maravilhosa de passagem, né? Mas sempre é constrangedor. Eu quero começar uma carreira com advogado. Chego lá na presidência da audiência. Uma aluna minha, né? E pode ser dois efeitos. Ou você lembra das minhas lições? Coisas que muito poucos lembram. É um nível de sido um péssimo professor. Ou então elas dizem... Agora ele vai ver. Aquele discursinho dele e tal. Bom, mas aqui, nesse texto do Anatole France, naquele texto famoso de Jacuzzi, do Traturo do Caso dos Direitos, né? É uma coisa espantosa que ele trabalha. Que todos os juízes, futuros juízes definiam o leito, né? Ele fala em más leis e bons juízes. Não há uma lei. Não há lei ruim na mão de um bom juiz. Não há. Aliás, o que tinha que escrever? Eu vou tentar debarar. Não há nem lei que seja injusta nas mãos de um juiz. Ele simplesmente tem que ignorá-la. Ou fazer a interpretação mais adequada, principalmente com a visão constitucional. Começo esse meu discurso porque eu acredito, não que tenha sido um bom juiz, mas fiz um esforço muito grande para ser um bom juiz. Principalmente para reparar, no caso concreto, a má lei, ou principalmente a lei injusta. E, mais uma vez, posso dizer para você, sem medo nenhum de errar ou ser criticado, eu desprezei a lei. Mais uma vez, desprezei a lei. E, criticamente, não tinha sentido a sua aplicação em determinados casos. Eu sou marcado por esse local e experiência que tive enquanto magistrado. Claro que eu vou ter que dizer isso para os jovens que podem se animar com a luz que o cargo traz, a aura, aquela aura que o cargo de magistrado traz. O juiz, principalmente de comunidades pequenas, ele sempre tem um cargo de muito prestígio, tem muita força, tem muita presença no local. de comunidade, mas a gente não pode se deslumbrar com isso e achar que todo o ideal de vida passe por estar sendo reconhecido dentro da comunidade, com aquela autoridade mais exponencial, talvez, dentro do futuro desse bloco. o bom juiz é aquele bom juiz que vê o processo não com uma folha ou um plano de papel, mas que vê o papel com algo humano, com algo que fala com ele, que fala contigo o juiz e que traz na área de tentar trazer a verdade. E alguns, claro, devem ser orientados por bons princípios condicionais do processo. O meu assunto com vocês envolve o debate em torno da sentença e o acordo com o mundo. Provavelmente quero ouvir os depois, parece que... Cadê a Daí? A Daí não achou o filme? É inteligente, o senhor, né? Já deu na perna. Bom... Primeira questão, você tem que lembrar que a sentença sempre, sempre, seja qual for, vesta sobre conflitos. conflitos, né? E a sentença tem, ao meu ver, estou falando assim, uma questão de uma visão muito particular em torno da sentença penal. E também estou me lembrando, e relembrando a vocês todos, estou falando da sentença penal, processual penal, sentença criminal do inquérito autônico. Não pense em outra. Até não gosto de misturar, pode ser alguma, mas a sua crítica é muito confundente. Essa mistura do processo penal e do processo civil, quando alguém disse, um dia lá no priscadero, obviamente da escola paulista de processo, que processo penal e processo civil eram ramos do mesmo trono. Este é um absurdo, descabelado e piorismo. É uma coisa assustadora, né? Pensar nisso. Dói saber que isso trancou a tal de TGP, que vocês estudaram nos bancos de Correja há pouco tempo, trancou a evolução da ciência do processo penal, da teoria do processo penal. Que hoje, alguns mais valentes, mais corajosos, tentam mudar no dia a dia da jurisdição, da democracia, e até mesmo do Ministério Público, mais raramente, mais do Ministério Público, para criar e alguma doutrina. E aí eles vão destacar, entre eles, tanto o Jacinto, aqui de Curitiba, o grande professor Jacinto, que foi orientador do Alexandre. de Curitiba ou não? O Alexandre Rodrigo. O Alexandre Rodrigo. Rodrigo Rodrigo. Até hoje, não me perdoa. Mas, fora ele, vocês vão ouvir hoje o Pacelli, nós aqui, não é? Não. Não. Aqui, agora, nesse momento, não estará, não. O Pacelli, que é um dos grandes nomes do processo penal brasileiro, se não o maior. Vocês, com certeza, vão se valer muito das lições do Aurim Lopes, do Paulo Rangel, do Fauzi, do tratado, mas do Fauzi, e, claro, a jurisprudência, que possa vir ao encontro de alguns ideais de artismo e de processo penal verdadeiramente constitucional. Então, se o processo, se a sentença versa sobre conflitos, ela atua no fenômeno conflito, seja para perpetuais conflitos ou para transformar esse conflito em cultura. Em cultura. Aí, isso faz com que nos lembramos de Turcay, que dizia sobre a inevitabilidade de toda a sociedade organizada ter um índice de conflitos e de crime, porque a palavra, na verdade, é de índice, que usa no texto dele, né? E que é uma liberdade. Não há uma sociedade que não tenha um índice de criminalidade. Não há. Claro que alguns mais adultos, em alguns momentos, outros menos, enfim. Então, a justiça penal, a justiça penal, meus queridos, ela existe porquanto existem conflitos. Essa é a grande realidade. Então, veja, nós vamos trabalhar com essa matéria-prima, cumprir um rompimento da harmonia nas relações intersubjetivas, dentro de um contexto social, seja por violação corporal, pessoal mesmo, seja por violação da liberdade sexual, seja por violação da vida, da integridade física, enfim, uma série de situações que se rompe, né? E que caminha através das autoridades policiais, depois do Ministério Público, até as mãos do juiz. E aí, esse é o grande momento, né? Que me parece, fora a sentença, fora a sentença, esse é o grande momento do juiz. É o momento em que ele vai receber a denúncia e o primeiro encontro dele com a prova, o primeiro encontro dele com o réu. Mas vamos ver, vamos pensar que o inquérito policial, o inquérito policial, ele só existe com um sentido, o incriminatório. Não existe um... eu vou aproveitar o pretexto, dar como exemplo o meu celular. Não existe um inquérito policial, se eu chegar lá na delegacia de polícia, na que estava sem isso, chegar lá na delegacia de polícia, e dizer, ó, não me furtaram o meu celular. O delegado pode chamar o Zé Borboleta e dizer, ó, pega, tira daqui, porque o cara é um danão, né? Mas se eu chegar lá e disser pra ele, ó, subtrair o meu celular, eu estava fazendo uma palestra e tinha uma pessoa que eu contava com o meu amigo, ao meu lado. E o meu celular desapareceu de cima da mesa. Eu acho que é ele. Ou quem sabe até a minha mulher, porque ele não quer que o celular, o investidor todo, né? Ou o próprio diretor da escola, que está querendo comprar um celular pra escola e não tem dinheiro. Então, são os três suspeitos que eu tenho. Não vou botar a minha aqui com isso, não, nada, nada. O que o delegado vai fazer? Ele vem aqui provar que não foi o Alexandre, provar que não foi a Lícia, provar que não foi o doutor Cláudio. É isso que ele vem fazer aqui? Não. Ele vem aqui pra provar que um deles foi o autor do furto. E se não foi ele, foi ele. E se não foi ele, 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 O Alexandre vai receber um programa em Porto Alegre, em que o promotor do Instituto Raborinho, e Ciro lá, no Rio Grande do Sul, um fera, falou que todo o preso, quando o pioneiro era psicopata, né? E que melhor era matar o seu modelo, não é? 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 É, não é? Não. É, não, não. Não, não. É? Não, não. Bom, então esses conflitos, na verdade, quando atua a justiça criminal, nós começamos a pensar que existe, e cujo disso uma fúria a lei de esperança, produzindo leis que são verdadeiramente de qualidade e credibilidade duvidosa no plano da constitucionalidade. O que existe de lei penal é uma coisa, é uma riqueza nesse país, que certamente é o maior produtor de leis penais do mundo. E que com ela, além disso, meus queridos, de novo, ao processo futuro dos juízes, há uma sugestão nessa produção furiosa da lei de que se aumenta o poder do juiz. O poder do juiz está sendo aumentado porque tem mais leis à disposição dele. Não deixa de ser um fundo de verdade isso aí, principalmente a visão positivista, a mais aguda, é o que acontece. Eu lembro que a minha Câmara, enquanto atuante, lá na quinta Câmara Criminal, nós naturalizamos tudo o que era interrogatório de réu que não tivesse presente o seu defensor. Todos os interrogatórios. Os juízes ficavam que eram uma fera. Mas, pô, lá na minha cunidãozinha peitena, como é que eu vou achar jurídico? Pô, a democrática? Tem uma cara, chuta uma pedra. Embaixo dela tem dois, três democracias. Só tem o cara com a fonte. Então, vai passar na janela e brinca os interrogatórios. E aí, pobre? Tem? Pelo amor de Deus, para com ter o advogado. Mas, cara, você está brincando comigo, né? Bom, passa a vir aí, então vai ficar um bravo. Nós éramos o único, até no Brasil, que fazia isso. Não admitimos. A questão da dele, a Constituição, escreveu o código, né? A Constituição não previa isso. A Constituição dizia que a planta da defesa, significa o que é o advogado? Depende da técnica e pessoal. É óbvio, né? Ah, mas é algo exclusivo do juiz. E quem é? E por que eu tenho que confiar no juiz? Por que eu tenho que confiar no juiz? E se o juiz está mancomunado com o promotor de justiça? Coisa rara. Nossa! Cláudio, vou te chamar de Cláudio, para me chamar da análise, né? O Gonçalo, meu neto, é muito sem vergonha. Tem cinco anos ordinário. E eu pergunto para ele. Gonçalo, quantos anos tu tem? Cinco. Quantos anos tem o Santiago, o irmão dele? Quatro, boboa. E o vovô? Eu estava no vaso e não me lembro dele, não adianta. Bom, então há uma sugestão, essa fúria desesperante, sugere que o juiz fica mais poderoso, melhor, mais aparelhado, mais aparatado, né? Quando, na verdade, tem leis que o nosso adulto acabou falando sobre ele. E não se iludam, né? Achando que o legislador, essa defesa inflamada da lei, dá a ideia de que o legislador pensou na pacificação social. Pensou coisa linda. Pensou no voto. Na reeleição dele, no futuro. Então, não pensa em... Nessa ideia de que ele está buscando a pacificação social. Não está. O que ele busca, na verdade, é um instrumento de satisfação dele. O objetivo, bem claro, a respeito disso. Eu vou mostrar para vocês. E aí, o que acontece? Há uma geração, eu estou falando tudo sem fugir do assunto de sentença, porque, na verdade, o assunto tem que olhar a lei para fazer a sentença, mas, é óbvio, né? Não tem sentido, né? Criam-se normas de origem estranha, que deveria ser da normal produção legislativa, com destino e endereço certo. E me digam se eu estou certo ou errado. Primeiro, leis protetoras de poderosos e ricos. Leis destinadas a esta camada, dos ricos e protetores. Porque a gente fica pensando, quando foi definida a lei dos crimes idiomas, assim, foi por causa do sequestro de um grande empresário que promovia o Rock in Rio, no Rio de Janeiro, Medina, que, não sei por que carga, tinha ligação com o poder público, com o poder legislativo, com o poder legislativo, e rapidamente fizeram a lei e criaram a lei dos crimes idiomas. Eu fico pensando, bom, se é verdade, se o espírito, o que inspirou a lei foi o sequestro de um grande empresário, qual é a utilidade desta lei para o cidadão do morro, no Rio de Janeiro, por exemplo. Porque não se sequestra a pobre para pedir resgate. Isso não existe. Então, na verdade, esta lei tem uma destinação, proteger os ricos e os poderosos. Para não ter para agarrar resgate. Bom, a lei demagógica, isso está assim, como diria meu neto, está assim. Mas a que mais me chama a atenção nesses últimos anos, já falaram, outras tantas vieram, mas essa é sempre, eu não consigo esquecer. até por causa do Michael Douglas e da Demi Moore, que fizeram o tipo chamado Assédio Sexual. O Michael Douglas, famoso por traçar todas, chega a um dia na delegacia de funícias e se queixa. Chegou? A Demi Moore está me assentando sexualmente. Quer dizer, é uma mentira, né? Porque se a Demi Moore assentiu alguma coisa, com todo o respeito, está presente a minha esposa aqui, eu passaria em golo por uma série. Mas lá no fundo, eu ficava pensando, porque naquela época, ela era muito bonita, não era do Bob, não era do Bob, não era do Bob. Era uma mulher bonita, bem distribuída, tudo. Eu ia chegar na delegacia, e ela ia dizer assim, Delegado, a Demi Moore me assentou! Claro, mas eu ia dizer, que a série sexuária vai para os dois lados, é que nem isso. Não tem sentido, né? Claro que sempre foi dirigido àquela camada, que na época, engraçado que coincidiu, porque alguns meses antes, publicou, dava estatística, que provava que a mulher era a maioria do eleitorado. O eleitorado brasileiro tinha a maioria, a mulher, as mulheres. Mas é lógico, então o deputado olha aqui, meu Deus do céu, está aí, é aqui mesmo que eu vou fazer a minha demagogia. É uma lei que não tem sentido, eu não sei se vocês conhecem alguma condenação por assédio sexual. E ele já dizia, não, vale para os dois lados. Meu Deus do céu, nós sabemos da cultura brasileira, da história do homem e da mulher em relação ao assédio. Claro que sempre tem que pensar numa proteção, nesse abuso de poder, que chefe, superiores, etc. exerce em relação a essas vítimas, ou potenciais vítimas, promessa de promover ou promessa de, ao contrário, prejudicar uma promoção. E ali vai. Eu, na verdade, eu fiquei tão irritado com essa lei que concluí que ela serve, inclusive, uma nova tese para o estupro. Mas o cidadão leva alguém para o motel, estupra essa pessoa e depois diz, não, tudo bem, eu confesso, eu cometi um crime. eu prometi para ela um cargo, uma promoção, ela trabalhava lá na minha reparição, prometi para ela uma promoção, se ela fosse comigo para o motel. Ela foi, comigo para o motel, nós tivemos relações e tal, pronto. Quer dizer, o estupro acaba tendo uma tese, quem vai ser sexual? Não, eu quero desclassificar para ser sexual. Pronto. Eu queria ter um crime, mas na verdade, são essas coisas que acontecem. Então, e mais, quando se diz assim, ah, ali vai para os dois lados, uma pesquisa dos Estados Unidos mostrou que 95% dos fatos, igual que a questão do sexual não traduzível, que é o tal exato para isso, era mulher assediada pelo homem. Não, 90%, desculpa, 90%. E os homens eram assediados em 10%, entre desses 10%, 5% era de viado. O viado assediado, quer dizer, eu tenho mais chance de ser assediado, ou igual chance de ser assediado por um viado que por uma mulher. Esse é o critério que vem dizer que, tem uma logia pura, na verdade é isso. Depois, vamos descobrir as leis invasivas da privacidade. Isso, meu Deus do céu. Nós tivemos, só que aí não dá para discutir muito porque na verdade tem normas condicionais assegurando, mas essa lei do crime organizado, essa lei do crime organizado é um rechame, quando bota o juiz a trabalhar, não se fosse. se envolver com a produção da prova, além das interceptações telefônicas, que hoje é uma festa nesse país, eu já peguei dois, três casos como juiz, de interceptação telefônica, toda ela é editada, quer dizer, trazia a gravação e a interpretação da autoridade que gravou. E pode acreditar, dentro dessa vocação politivista que nós temos, acabava a interpretação sendo muito favorável a acusação, sempre, sempre, existia. E se esqueceu daquele caso que aconteceu no Rio de Janeiro em que uma menina atende o telefone, estava interceptada, o cidadão era dirigente esportivo, estava sendo, era suspeito da prática de alguns crimes, estava interceptando o telefone dele. Mas a quem atendia normalmente o telefone era a filha e que manifestava só ali, para uma pessoa só, amiga de extrema confiança dela, a sua preferência sexual. Digamos, atípica, o problema em relação à cultura estatulicida, ela gostava mesmo de mulheres, ela gostava de homens. Mas só essa amiguridade teve que saber. Aí, foi uma fofoca grande na sociedade carioca. Ah, mas que barbaridade, que barbaridade. Mas aí alguém levanta, mas era só os juízes para ficar sabendo. aí eu pergunto, mas por que o juiz tem que saber sobre a preferência sexual dessa menina? Por que? Que direito tem o juiz? Por que é juiz? O que é isso? Esse poder, eu quero falar sobre o poder do juiz depois também. Bom, naquilo que diz respeito à ação do Estado para tentar reduzir esses índices de conflitos, nós vamos pensar que o Estado em dois segmentos, já imaginávamos aquela famosa pirâmide social, aqui no Ardice, os ricos e poderosos e na base os miseráveis, nós vamos descobrir que o grande índice de criminalidade está efetivamente na base. Está na base. E ali na base dessa criminalidade que cada vez se organiza mais, dificilmente, dificilmente, que são conspílios em favelas, nos redes sociais, onde o poder público não tem ingresso, eles têm lá um complexo de convivência social distinto do nosso. Eles têm deles regras próprias, sociais, regras sociais próprias deles, e tem também regras penais próprias, vocês lembram disso do Tino Lopes, um jornalista, que só, claro, a coisa só explodiu porque era um jornalista de uma rede interessante, importante, se preocupa muito com o país, e há um desses espaços, nesse espaços, há uma anomia, que não dizia que os que ali vivam esse organismo foram excluídos do sistema, não foram do sistema de proteção, das leis, etc. Não tem, lá não entra, eles têm os tribunais deles, têm as regras deles, social e penalmente, não, comportamento, produzem normas com regulação social própria, tem uma gravação, se não me engano, do Roupa Fernandinho, a Beira Marques, que estava orientando como é que ele ia tratar, alguém que tinha, não sei se era dele, me parece que me tornou para isso, mas que alguém tinha atacado sexualmente uma filha, que ele dizia, não, agora corta um dedo dele, aí apareceu o grito do cara, agora faça isso, ele foi o telefone, para mostrar que eles tinham as regras deles, é isso, aquele ele era o juiz, o capanga dele era o carrasco e acabou o assunto, lá não entrava, e não entrou nunca, o direito penal, não havia, claro que a sentença judicial, raramente alcançará, esse espaço para os conhecerem e julgar os fatos conflituosos que lá acontecem, grande maioria não chega, não é, não é ninguém, só entra com autorização do próprio traficante, nós sabemos disso, e no ápice também estão exatamente os outros, aqueles que, esse pessoal, esse pessoal da base, ele ataca a riqueza popular, mas lá em cima, estão os corruptos, governantes, deputados, políticos, lá na ápice, que também, a gente não alcança, pela proteção, aí já mais, aconquiciada mesmo, dos poderes, para evitar, que alguma coisa, sabe, vocês estão vendo aí a dificuldade que está acontecendo no Supremo Tribunal, não, nem vem, nem vem, vou fazer sinalzinho aqui, ela me ameaçou, então Deus, deixou um tenso de marminar agora, você queria falar cinco minutos, eu estava falando de quem mesmo? assim, a dificuldade do Supremo Tribunal Tribunal tem para julgar o Mençalão, e agora, no Congresso Nacional, o Cachoeira, molhando todo mundo lá, já caiu o procurador de justiça, é aqui, senadores, também, lá, então há dois espaços, e onde, no meio, estamos nós, acredito que nós, eu não sou nenhum assaltante da comunidade mais baixa, e nenhum corrupto, ao contrário, não sou corrupto, eu não sou corrupto, nunca me di sentença, não, estamos lá, de ver, para pagar as contas, mas ela me ajuda, então, o juiz, para evitar, maior exclusão, do direito regular, nesses dois, espaços, ele tem que se comprometer, com a praxis sociopolítica, quer dizer, vocês, futuros juízes, devem conhecer, o Estado, não digo se envolver, partidário, a militar, que não, serão juízes eleitorais também, mas conhecer o que está acontecendo, no plano político, nesse país, até para prever, o que vai acontecer, daqui a pouco, se o país vai melhorar, vai piorar, essas coisas vão melhorar, qualquer movimento, econômico, vai repercutir, na jurisdição, plano isso, plano aquilo, enfim, você sabe muito bem, o que está acontecendo, e com a sentença, pode, o juiz, pode, depurar, abuso do poder econômico, reconhecendo, tentar resgatar, confiço, principalmente, essa comunidade de base, que é a mais elegida, e que não vê, porque se comportar, aspas, olha só como é que, eu estou sendo, fascistóico, o comportamento, da classe mais obrimida, então, a verdade é que, o direito penal, e não se iludam por isso, eu tenho a responsabilidade, não se sintam, responsabilizados, pela sociedade, não se sintam, não esqueçam de olhar para ela, olhar os interesses dela, mas não se curvar a essa vontade, não pode, vocês não consertam a sociedade, deixa que o Ministério Público, se preocupe em abrir o peito, e dizer, eu sou representante da sociedade, é problema dele, é problema, é aquela mesma história que vale, quando a gente fala, na dificuldade de aplicar, o artigo 212, do Código de Processo Penal, a partir da reforma de 2008, que diz que o juiz, não pode produzir prova, e todo o juiz que produz prova, se contamina com ela, não adianta, é inevitável que aconteça isso, é a mesma coisa, o juiz, a gente jogava com base no inquérito policial, quando nós sabemos que o inquérito policial, só tem sentido, só tem um objetivo, só tem uma direção, que é a incriminação, é só isso, quer dizer, se nós formos um alemão daquela prova policial, isso quando não forjado, quando não forjado, quando não criado, com violência policial, no caso que eu já tenho lá em Porto, para mim, irritando, deixando por aqui, são coisas assim, que acontecem, que comprometem o trabalho para vocês, se vocês se envolverem emocionalmente com esse tipo de coisa, vocês vão fazer aquilo que a sociedade quer, e muitas vezes a sociedade quer mal, quer errado, porque se nós depender da sociedade, nós vamos descobrir que a sociedade quer, no sentido geral, a pena de morte, por exemplo, e nós juristas, eu costumo, às vezes, me convido para debater a pena de morte, eu digo, eu digo, não aceito, porque eu acho que o jurista é proibido de discutir pena de morte quando ela, na verdade, na constituição, está vedada, é cláusula pétrea, não tem como nós instaurar a pena de morte no país, não tem como, a não ser uma ruptura grave em todo o sistema jurídico, político do país, porque se não, não tem, então, por que eu, jurista, não discutir pena de morte, por quê? Deixa lá, os filósofos discutam, os religiosos discutam, quem quer, os outros discutam, não, o direito não tem nada a ver com isso, não é? Bom, a justiça não tem comprometimento mínimo, seu compromisso é com os extremos, os seus juízes estão comprometidos com os extremos, não, não para acima dos conflitos, está comprometido com os conflitos, sabe por quê? Porque a sentença tem dois efeitos, ou ela perpetua o conflito, ou ela transforma o conflito em cultura, quer dizer, inteira a sociedade, A verdade é que nessa transformação do conflito em cultura, ele vai apontar também o momento em que o costume, o próprio direito rompe com aquela estrutura velha, oxidada, enferrujada, como era o Código Penal que nós tínhamos até poucos dias atrás, e temos ainda muita coisa lá que dá para ser superada, e não sei se essa reforma vai resolver muita coisa, mas a verdade é que nós tínhamos até poucos anos atrás, o Código integralmente feito em 1941, no sistema, sabemos todos, fascista, e aí era um código fascista, tem um fascista lá, com várias passagens, o processo penal não era diferente, porque só agora, nesses últimos anos, quando nós nos acordamos para uma constituição, cidadã, como disse o Ulisses Guimarães um dia, para aplicar nos conceitos processuais penais, e nós tínhamos aquele, todo ecossistema, e aí a sentença que vai dizer, o momento em que há uma ruptura, e aí a coragem que vocês vão ter que ter, entre aquele sistema arcaico, superado, inadequado ao momento social que vivemos, ao momento constitucional, principalmente que vivemos, e aquele código antigo, rasgado que está lá, essa é a coragem que nós vamos esperar de vocês, que a coragem que o Alexandre tem, que a Ana tem, é o que vocês têm que ter como exemplo. Se vocês se apegaram àquela ideia, está aqui no código, isso e pronto, acabou o assunto, estamos mal, estamos mal, aí não vai dar. Claro que vocês vão ter que seguir o código, obviamente, o princípio da legalidade é uma das coisas mais sagradas que existem, não tem garantia de cidadão, agora não significa que seguir o código, significa também consagrar uma lei injusta, no caso concreto. Há uma obra interessante, Joares Freitas, lá da PUC, que fala sobre a inconstitucionalidade da lei injusta, porque isso aí, pronto, é isso, é mesmo, acaba sendo inconstitucional, então, se você quer um comporto jurídico para isso, né, é que nem aquele caso do interrogatório, todo mundo fica horrorizado, ah, meu Deus, meu Deus, como é que quer ele, eu vou tomar advogado, que é brincadeira que eu fiz aqui, né. Logo depois vem uma lei, dizendo que o réu tinha que ser acompanhado por advogado na audiência, no interrogatório, acabou o problema, aí acharam os advogados, nunca mais vem ninguém reclamar, mas essa lei absurda, não, cumpriram a lei, quer dizer, se está na lei, está bom, se não está na lei, não, estou fora. O juiz não é isso, não, o juiz não é isso, o juiz é um que tem que interpretar a lei, de maneira que assegure para o cidadão que está ali, que é submetido a ela, né, todas as garantias constitucionais do processo e uma interpretação mais humana possível. No caso dos exemplos que eu dou de preservação do conflito, está o artigo 161, artigo 2, que incrimina a conduta de quem invade, com violência a pessoa, grave ameaça, ou mediante concurso, de mais de duas pessoas, terrenos ou indivíduos, e terrenos, pode pegar a propriedade rural, a propriedade urbana, né, ali para o fim de expulho possessório, com pena de vocês mesmos e multas, sendo que sempre que a gente usa a violência, encorre também na pena esse culminar. Bom, o que eu estou querendo dizer é que nós estamos presentes, temos que ter presente, por isso que o juiz não está acima dos conflitos, né, o juiz tem que estar comprometido com a práxis social e política do país, para saber que o processo que o país tem que passar, está passando e tem que passar muito mais, por reformas agrárias, e que atrás da reforma agrária, um movimento até mesmo legítimo, se pode ser, está as invasões de terra. Ah, e vai que a terra, que a área improdutiva, que não tem que passar a todos, todo mundo se horroriza, ai meu Deus, ai meu Deus, porque lá na Constituição também está consagrado o direito à propriedade, mas mais do direito à propriedade, que é algo direto, um objetivo e concreto, nós temos que pensar num princípio que chama função social da propriedade. Quer dizer, não adianta, a propriedade está lá, mas ela tem que ter uma função social, isso também está na Constituição, nós não podemos esquecer ser lá. Então, se o juiz, que o juiz decide essa invasão em favor do proprietário, ele está se vazando da Constituição, aplicando um preceito constitucional que assegura o direito à propriedade, que está no Código Civil também. Se ele não mantém o esbulho, afirma que não é esbulho, que é uma questão constitucional, que afinal de contas é a consagração do destino social da propriedade, ele está também se valendo de um princípio constitucional. Quer dizer, ele pode, conforme a interpretação dele, conforme o caldo sociológico dele, vai fazendo o processo, decidir em um e novo sentido. Aí vem a pergunta, está resolvido o conflito? A sentença decidiu o conflito, condenando ou absorvendo o cidadão, ou os invasores? Não. Perpetuou o conflito. O conflito está perpetuado, porque se decidir a favor do invasor, os proprietários rurais vão ficar indignados e o conflito fica no ar. Se decidir a favor dos proprietários, os invasores, o movimento sem terra, sei lá quem for, vai ficar indignado. Conflito é perpetuado. Por outro lado, na segunda hipótese que eu falo em transformação em fator cultural ou de construção cultural, você poderia até usar uma expressão assim mais técnica, né, mais amena, ou seja, uma sentença com uma produção interés de perenda, está como aconteceu lá na minha Câmara, sobre dois aspectos, que é, uma, não reconhecer mais como crime a casa de prostituição. Não, por quê? Porque o nosso jornal lá é a zero hora, que é o jornal mais conhecido, mais popular, se for pra mim, já que eu não estou. Comprometido. Eu lavo o jornal, tá lá, aí lauda, lauda, de propagandas oferecendo o, né, o sexo, eu toco tudo, né, baratinho. Não tá barato isso, né? Não, não, obviamente, eu não me vai ver de serviço, graças a Deus, não tem essa necessidade. Mas a gente vê, por exemplo, eu vejo o outdoor, né, com imagens altamente sensuais oferecendo, meu Deus, vinte reais por três horas, com café. Confortável que eu não quero ter uma vida mais barata que eu posso ter, né? Confortável que eu marido ontem, se veio com o hotel. Não que eu ia mostrar muita imagem, minha pelada, aí, uma desgrácia, né? Mas eu posso ter uma vida. Meu Deus, eu só me imaginei o meu jeito. Ia viver debaixo das cobertas, né? Então, por isso, penso que eu não me mudei por qualquer hora. Porque até me... Mas a minha vida tava morando num hotel que parece café, fica chato e tal, mas é mais barato que o aluguel lá na sua casa e tal, mas não convenci. Mas aí ela me desmatizou que imaginou pelado na frente do espelho. É, não dá pra eu morar num hotel. Aliás, nunca mais fui num hotel mesmo também, né? Os parças, sabe o quê? Teve com o trem, não foi num hotel aqui, no Majestic, não tem. Tem espelho no quarto? Não, não faz, não, mas tem no banheiro. Não tem, então topo. Se tivesse, não topar. Bom, essa, deixa eu ver. Então, tu é até aquele outdoor, né? Fazer um propaganda do preço barato, de hora, momentos de prazer, quer dizer, prostituição pura. Pura. Mas, no entanto, se ela é só uma casinha, lá na beira do estado, com a luzinha vermelha na frente, aí é crime. Então, em outras palavras, só vale pras puta pobres. Pra rica, não. Pra essa, não. Ah, não. Alto, ó. Que existido, né? Não sei como é que ela se veste, né? Mas, já vejo. Já estão vestidos nos fós, e tal. É, vai, tem uma coisa lá em motocicleta, tem um engano, né? Aliás, o falsito, né? Você tem uma coisa nesse engano, né? Ele se chama, é um... Ele queria pedir um... Ele estava de parceria com o cara, para ir apelacionar uma palestra, e perguntou onde ele queria um local em que ele pudesse meditar e rezar, e tal. O motorista não sabia? Olha, doutor, eu vejo a cabeça que eu passo por lá, tem um lugar chamado, é, é, é... Gruta Azul. Gruta Azul, tá? Interessante, ele machucou uma centinha lá no fundo da gruta azul, que é isso aqui, né? Ele vai passar, quando você chegou lá, nada, é uma paita de um puteiro frio, lindo, que eu morrei com a Disney. E foi lá, bom, pra vocês terem uma ideia, ele ficou três dias rezando lá. Ele disse, mas não, ele era um desfile, você não tinha, dizia ele, né? E não foi pra Pelócia, acabou processado, porque faltou lá, no evento lá, acabou sendo processado por danos materiais. Então, isso aí, então, aí, o Gruta Azul tem propaganda na zero hora, lá na página de esporte, eu que só posso esporte, o morreiro, ah, o que é isso? Eu, o que é isso? E aí, na porta tinha aquela amiqueta, a Sebastiana, essa aí, a Maria Machadão, não, você é Machadão? A Maria Machadão já tá no outro bico, né? Já, 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 já teriam problemas. Então, não dá pra nós pensar que é possível incriminar a dona Miqueta, lá de Passo Fundo, não, Miqueta de Palmeira, desculpa. É, Miqueta de Palmeira, Bastiana também de Palmeira, lá em Passo Fundo, era Caruna, dona Caruna. Não dá pra incriminar essas coitadas, em detrimento da Ruta Azul, por exemplo, ou do Motel dos Itasquantos, e seta, nada de vinte e cinco, pila, três horas, né, duas horas. Não dava. O que tipo de comporto espiritual por aí que tinha um juiz que condenasse aquela puta bola? Quando tanta, abria, se ele fosse de casa ali a zero hora, e lá dava, quando o sujeito, ah, a serviço pelos próprios filhos, pelas filhas, e seta, e seta. Como ele pode? Não dava. Então nós acabamos, não. Não, não, não é possível. Se não há um equilíbrio, né? Não podemos pensar em condenar essas mulheres. E não condená-los mais, né? Caso de prostituição. Claro, pau neles, pau na quinta cama. É mais ou menos que o Alexandre e a Ana Sobre aqui decidem, né? De maneira que rompe com o Estado de Corpo, né? Com a cultura conservadora e reacionária. Ah, tem todo mundo, né? Com o discurso palacioso, aquele, a sociedade, aquele discurso, não é o jeito que tem aquele nós estamos atrás das grandes, né? E outros bandidos estão circulando pelas ruas soltas. É o Deus do céu. Aí os juízes, preventivo, preventivo, preventivo. Lá em Porto Alegre nós temos no presídio central aproximadamente 1.800 presos provisórios. 1.800 presos sendo contaminados pela alta criminalidade com os condenados sem julgamento definitivo. Eu lembro quando saiu a lei 12.043, ano passado, eu fiz uma palhaça em passo fundo e diz, mas não vai vingar. A única coisa que vai acontecer vai ser que os juízes vão cuidar mais na fundamentação, exigir a mais fundamentação, que tem que comparar a aplicação da prisão primitiva com aquelas medidas cautelares substitutivas. Então, era um seu espetáculo que vimos, né? E eu disse, não vai vingar. E não vingou mesmo. Não vingou mesmo. Eu estava dando uma pesquisa no Rio Grande do Sul, são pouquíssimos casos de aplicação daquelas medidas alternativas à prisão. Pouquíssimos. Raríssimos. E os juízes começaram a justificar melhor a prisão preventiva, né? E, claro, já havia um óbvio nos ditos agascorpos, né? Então, veja-se que se eu vivia no elenco de comprometimento do juiz, né? Que ela promove a divulgação de conceitos e significados axiológicos da cultura jurídica como atividade democrática. A primeira questão é essa, né? O juiz tem que se adequar ao Estado democrático de direito, né? Principalmente com essa leitura. Sempre antes de aplicar qualquer regra de penal ou processo penal, passa os olhos na Constituição, né? Claro, pode ler os livros de psicopatologia como o doutor que eu debati lá em em Porto Alegre e fez, né? Eu esqueci o livro de psicopatologia e esqueceu da Constituição, né? E aí eu queria restaura a pena de morte e explora o lombrosionismo, né? Não é o lombrosionismo um horror, né? Vai traduzir a certeza, vai traduzir o significado da norma abstrata na sua modelagem enfática, né? Traz uma nova proposta cultural que compõe as circunstâncias como agora eu falei para vocês, tira do sistema punitivo a casa de Constituição porque não tem sentido esse desequilíbrio nas relações sociais, né? E só a sentença e a jurisprudência no sentido lato, né? É a concreção do direito de determinado momento histórico e que vai mostrar em que momento ou a ruptura entre o sistema arcaico e o sistema moderno, né? No direito penal, o direito penal processual penal mais garantiza etc, etc, né? A adequação à Constituição e que vai fazer com que, obviamente, aconteça exatamente o que aconteceu agora na reforma do Código, por exemplo, quando ele exclui do exemplo de crimes a casa de prostituição. Quer dizer, a atuação foi uma atuação que teve o resto e ferido. Eu estou preocupado agora com duas coisas. Uma com a Dayana, né? E agora com a chegada do mestre Patiari que está aqui já. eu ia deixar assim, eu ia ficar do lado aqui, né? Eu ia se manter ausente, com o que? Não sei mais por fazer, Obrigado pela sua presença. É um prazer, uma honra ter ela aqui, hoje. Bom, encaminhando a... Eu tenho uma frasezinha aqui, eu estava discutindo, eu discuto nas palestras, ela sofre até por isso, né? Não sei se ela está comigo ali, não acontece, né? Além de me ver pelado, né? Além de você ter que apresentar tudo que eu faço lá com ela. Ela dirige pra mim, nós vamos ter de Porto Alegre a Florianópolis, elas me dirigiram, eu não dirijo. Não é porque ela goste ou porque eu seja sem vergonha e me aproveite dela, é porque ela não convive. E esse parque? Mas esse maluco do jeito que é, vai entrar no primeiro barranco que estiver pela frente, hein? Só porque eu parei num túnel porque fiquei encantado com o túnel. Eu parei lá, mas deixa eu olhar esse túnel, porque eu vou passar por aí e não vou ver nada, né? Porque o colega se tem o túnel, eu parei, vai ter cocinação, uma delícia bonita, porque não... Bom, vocês, meus queridos, vão ter a oportunidade de elaborar duas sentenças num determinado processo penal. Uma absolutória, outra condenatória. Absolutória, eu vou falar brevemente com ela, porque ela, na verdade, no meu entendimento, não deveria ser julgo e procedente da denúncia com base no artigo 38 bem inciso não sei das quantas. Não seria isso, seria simplesmente julgo e procedente da denúncia, a ponta acabou. Porque, na verdade, essa formalidade, essa causa formal da absolvição passa por um interesse civilista, não passa por outra coisa, não tem razão nenhuma de ser. O estado de consciência está garantido, afinal de contas, esse é o, até que se haja o termo de julgado da sentença na aula condenatória, portanto, nós temos que pensar que não existe, vamos fazer um pequeno parêntese aqui, o Eugênio vai perguntar um pouquinho depois, dá prazo pra ele depois, tá? O que eu vou abusar do teu prato está garantido depois, a gente tá. O que eu tô falando? Oi? Ah, sim, não teria sentido, se o cidadão é inocente, está assegurado pra ele o estado inocente, coisa que o juiz normalmente não vê, porque a grande verdade, eu vou fazer uma denúncia aqui, Cláudio, tomara que isso não aconteça aqui, porque eu já tô reclamando, tô fazendo uma campanha lá no Rio Grande do Sul, que na minha escola, e com todo o respeito, eu falei sério público, principalmente pra dar uma representação maior que isso aqui, né? Mas, na minha escola, na escola da Júria, em Porto Alegre, 90% dos professores de penal e processo penal são donos de sério público. Olha, que cabeça elas vão ter, ou vão esperar, desse juiz que vai sair de lá? Que cabeça do promotor de justiça, por isso mesmo que eles ainda não respeitam uma carta em 212, acham que tem que produzir prova. Muitas vezes o promotor não pode ir na audiência, não vai na audiência, e o juiz chega lá e faz as vezes que o promotor, e mesmo quando o juiz que o promotor está em audiência, e o juiz esgota toda a prova, sempre com sentido acusatório, e dá a palavra para o promotor, o promotor tem que perguntar, pergunta o que elas são? O que vai te fazer? Não tem mais a juiz, ou o juiz esgotou todo, todo o tema no probatório, toda a informação no probatório, porque trazendo a testemunha, e não adianta ninguém, uma vez está fazendo uma palestra, aqui de São Catarina, lá no Oeste Catarinense, está fazendo uma palestra, e uma juiz, uma colega, ficou muito brava comigo, quando está dizendo para ele, o juiz não tem que se meter na prova, se não tem promotor, passa a palavra para a defesa, segue o baile, acabou, ou então atira o dia, se ele achar que, pelo princípio do contrato de dólar, ele tem que estar ali, e não tem nada a ver, passa a palavra para a defesa, e acabou o assunto, ah, mas o ministério, é aquela história, eu tenho medo que o culpado escape, não é aquela história que o inocente seja condenado, o medo é que o culpado escape, mas como é que fica a prova, e a sociedade, ai meu Deus do céu, sociedade é o papel, e aí se vamos botar aquela representação do promotor de justiça, se ele não está lá, a sociedade não precisava representar na audiência, se é verdade, isso que eu não concordo, então não tem um lado de vir com isso, o juiz não é o protetor da sociedade, porque se for o protetor da sociedade, ele tem que começar a olhar para o réu como um inimigo, e não como um cidadão inocente, e se é como um inimigo, ele vai combater, e se vai combater, vai condenar, é lógico, isso é uma tendência normal, a formação, nossa, e acabamos tendo esse juiz com essa cabeça dura, rígida, que só quer empreender, preventiva para tudo, espirrou, mas como que espirrou, pode abrir, ah, hoje meu Deus do céu, cadeia para ele, e vai lá contaminar os prentos, que é a história, não dá, a coisa é insuportável, mas, na verdade, está lendo algumas coisas sobre a sentença absolutória, quando é propelido uma sentença absolutória, o Estado mostra suficientemente maduro para reconhecer seus erros, quer dizer, o delegado errou, o promotor errou, e o processo todo é um erro, e não sou eu que digo isso, não deixa de ser bom, porque na verdade, acaba sendo um sinal de maturidade de reconhecer seus próprios erros, não é? Mas, eu leio como é que fica essa história toda, não é? O inocentemente acusado, não é? Falsamente acusado, não é? Como é que fica, não é? Carne inútil, esse que eu gosto de carne inútil, vocês leem, principalmente, o Miserra e o Processo Penal, não deixem de ler, pelo amor de Deus, não pode, é esse, são dois livros que eu digo que os juízes têm que ler, é esse, e o do Jean-Crué, que é o História do Direito e a inutilidade das leis, já colocou o francês, um macrime antiguíssimo, em casa foi o que me transformou, mudou a minha vida toda. Carne inútil vai ainda mais longe a dizer que todas as sentenças absolutórias, excluídas as que absorvem insuficientes de provas, implicam em erro judicial, é um erro judicial, o erro judicial significa não a sentença em si, não é pela conclusão, mas pelo fato de que alguém foi teleprocessado, e você sabe que o processo é estigmatizante, tem trabalho muito com o livro em Catarinice, não é? Bom, o Bissori, é, fantástico o trabalho dele, sobre o estímulo no processo penal, não é? Os deputores, vejam só, olha que coisa boa, então vamos amenizar um pouco o discurso aqui, essa é uma lição de nós, a respeito disso. E aqui, pessoal, vou falar agora, desculpe, fica a sentença absolutória nesse ponto interno, e vamos falar um pouco sobre sentença penal condenatória. Eu não tenho a menor dúvida, porque observando o sistema penitenciário, principalmente nós temos a desgraça de ter encravado dentro de Porto Alegre, um presídio central, que é o maior presídio da América Latina, onde, e não é só o maior presídio, é a maior tragédia humana da América Latina, porque você não imagina o que é o presídio central, e que os outros são molecularmente proporcionais, presídios centrais também. Essa é a grande verdade. Não há um presídio bom hoje, não há um outro, uma experiência de alguns juízes corajosos, que promovem o respeito à dignidade da pessoa humana, e conseguem transformar a execução da pena em uma coisa mais decente, pelo menos. Mas a verdade é que nós parávamos a pensar no sistema penitenciário hoje, e a minha visão está muito marcada pela visão do presídio central, nós temos que pensar que nos muros da civilização, desculpe, nos muros do sistema prisional, parou a civilização, ela tropeça, e voltamos à barbárie. Quer dizer, tudo aquilo que vocês aprenderam sobre teoria da pena, vão encontrar um desmentido, dolorido, cruel, sangrento, doente no sistema prisional. É o que vocês vão encontrar. Não há nada lá dentro, nada que possa dizer esse cidadão vai sair melhor. Nada. Nada. O que diga isso? Claro, como preocupou o Peraio, olha, não temos alternativa, muitos daqueles vão ter que ser presos ainda, vão continuar mandando gente para dentro daquela tragédia que está lá. Esse tropeço da civilização traz um, passa por uma lição de Pavarini, dando uma entrevista que ele deu com o Jus, dizer, o cárcere parecia um invento bom no final de 1700, quando foi criado, mas hoje não demonstra mais êxito positivo. O que significa positivo? Significa que o Estado moderno pode justificar a pena privativa da liberdade. Sempre se fala que o direito penal tem quatro finalidades, serve para educar, produzir medo, neutralizar os mais perigosos e tem uma função simbólica no sentido de falar para as pessoas honestas o que é o bem e o que é o mal e castigar o mal. Após dois séculos de investigação, todas as pesquisas dizem que não temos prova de que a prisão efetivamente seja capaz de reabilitar. Isso acontece em todos os lugares do mundo. Então, na verdade, quando nós nos tornamos indiferentes ao que está acontecendo no sistema prisional, e essa grande verdade, vocês podem se consultar agora, se em algum momento vocês se preocuparam com isso. Nós nos preocupamos em uma proporção tão grande que podemos dizer que estamos insensíveis. insensíveis ao retorno da barbárie. Voltamos à pena corpórea, porque quem entra lá dentro está sujeito fora à violação sexual, a AIDS, a submissão pelo medo aos donos das galerias, das facções, a tuberculose, a uma detoreração, a uma dessocialização absurda do sistema prisional. E a sentença penal, minha gente, aí vem a tristeza, e por isso que eu digo, termino a minha carreira, me aposentei, fico olhando para trás e digo, meu Deus do céu, a sentença penal condenatória não é nada mais, nada menos que a legitimação da barbárie. Apenas isso, nós legitimamos tudo isso que está lá dentro quando condenamos alguém à pena de prisão. E pior de tudo, o que nos deixa ainda mais tristes, vocês vão passar por isso um dia, é que nós não conseguimos achar a solução para os delitos mais graves. E os menos graves não é aceito porque a insensibilidade da sociedade é tão grande que a gente pode testemunhar isso quando nós vimos ser enforcado o Saddam Hussein, por exemplo. Meio metro de uma para fora enforcado, milhões e milhões de pessoas assistindo aquilo com a maior insensibilidade, inclusive alguns aplaudindo. Alguns aplaudindo. Quando vimos a morte do Bin Laden, a notícia, naquela operação parecia um filme daquele filme americano glamorizado, quando nós vimos aquela chacina do cardápio, fugiu que ele montou, não me mate, estou dessanguentado, não sei se tem essa cena, e eu ia, 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 na copulacha, vibrando, aí todo mundo diz, mas ele matou milhares, sim, matou milhares e nos transformou com ele. Nós começamos a achar que a morte cruel, dura, não tem que passar mais pela justiça, não tem, deixa que mate, matou milhares que mate, então nós voltamos a um estágio de vingança privada, o que que é isso? É tão grave a coisa que essa insensibilidade nossa no olhar do sistema prisional faz com que nós olhemos uma coisa chamada MMA e a Globo chama de esporte. Aquilo que é proibido para os galos, bota dois homens que se arrebentam todos dentro de uma gaiola, a polícia vai num rinheiro e prende todo mundo e vai lá no MMA os caras com a cara sangrando esses dias nós estávamos assistindo o final de uma luta o cara era um bife mas é um bife aquele bife mal passado sabe? A cara do cidadão ele olha apareceu uma coisa chamada boca apareceu meu filho a vitória foi pra você porque assim o fim de dia estava assistindo aquilo e nós chamamos isso de esporte porque isso vai render dinheiro para os coques da Globo que tem lá um programa chamado sei lá é um real show envolvendo esses fortudos tem um vídeo no Youtube olha o Youtube costuma de uma orelha caindo da cabeça caiu ele se espremou ele o cara está com a orelha tão mal pregada que ele levou um bife ali vai se brincando olha e veja como é que é o torcedor como é que eles ficam eles ficam detilizados é o mesmo sentimento que tem com a morte do cadáver daquele jeito que é uma morte miserável sei lá e achamos que esporte quer dizer nós estamos chamando da barbárie de esporte mas pra onde nós estamos voltando pra que momento da nossa evolução nós estamos voltando minha gente pra onde é lógico nós vamos olhar para o sistema carcerário e dizer mas que serrave mas que se acabe mas é bom para o dia que ele ia ouvir daquele maluco que existia lá num programa de televisão em Porto Alegre que se acabe pronto não temos nada que ver com isso claro então veja nós ao invés de nos preocuparmos com a ideia de que nós temos que recuperar esse cidadão pra nós transformando ou socializando nós estamos perdendo e estamos começando a pensar que nem eles porque na medida que nós começamos a ter essa insensibilidade com a tragédia humana que se desenvolve dentro do presídio desses nós estamos nos transformando neles todo o processo da pena da evolução da pena está corrompido todo o mundo está corrompido nós estamos nos transformando monstros insensíveis bril indiferentes mas o que que está acontecendo o que aconteceu para os meus dedos que aconteceu para eles o que aconteceu para os meus pequenos o que aconteceu para eles ah o outro foi juiz fui ah prendeu muita gente aprendi mas soltei um monte também aliás disse lá no Rio do Sul seria uma felicidade para qualquer um ser julgado pela quinta câmara eu disse por real que eu ser julgado pela quinta câmara que era a câmara que eu compunha com muito orgulho então fica vocês juiz desculpe eu desanimar um pouco futuro juiz mas alguém disse Saramago disse se não formos capazes de viver inteiramente como pessoas ao menos façamos tudo para não viver inteiramente como animais palavra de Saramago que juiz nós precisamos e que nós queremos que juiz eu quero que você se transforma o Alexandre está aqui com o espelho para vocês vamos ler as obras dele até o título ele já cansa a gente olha o título dele traz brinco lá como é que é brincolejo brincolejo brinco brinco olha brinco brinco meu Deus do céu olhei aqui pensei que era um modelo de brinco será que esse cara deu o que? não continua ali uma vez eu estava saudando ele lá em português estava lá na plateia eu saudaria o Eugênio agora aqui está e estou agora afirmando isso para o Eugênio também um doutrinador diz Paul ele levanta e diz assim escola não brama acabou com a minha parte estudantado vibrou bom então o que nós precisamos é de juiz com coragem mas não é aquela coragem que leva a elaboração de uma lei maluca com essa daí a 12 e 692 94 que fala em se eu não tiver coragem eu tenho que ler melhor porque eu não entendi se eu não tiver coragem de praticar um determinado ato eu chamo mais dois juízes para me ajudar dois capangas vamos ver nós temos três vamos ver se você mete conosco você mete com a gente e aí meu Deus do céu não dá para entender então eu quero que o juiz quando eu falo em juiz corajoso eu quero aquele juiz que tenha coragem de enfrentar a sociedade que seja capaz de admitir por exemplo que os nardones respondessem o processo de liberdade não tinha nada que justificasse aquela prisão nada esse juiz que vai para dentro do processo garantir contra os interesses do Ministério Público e da sociedade se for o caso fazendo aquilo que devia ser feito por Pilatos a gente conhece a história de Pilatos Barrabás um lado Jesus Cristo outro deixa escolha que vocês querem ser crucificados uma cruz pronta para o Barrabás que era um ladrão era um fascínio era um criminoso e todo mundo queria que fosse Jesus e Jesus foi crucificado porque lá simplesmente vocês não podem lavar as mãos não podem não interessa se a vontade maciça da sociedade da comunidade de vocês for contra aquilo que estavam os autos indicando para vocês a consciência de vocês embalando não podem ter medo e eu vou encerrar exatamente nisso com a expressão que não é minha de Rui Barbosa portanto cuidado que eu vou dizer medo diz Rui Barbosa venalidade paixão partidária respeito pessoal subserviência espírito conservador interpretação restritiva razão de estado interesse supremo como quer que texando prevaricação judicial não escaparás ao ferrete de Pilatos o bom da Deus salvou-se mas não há salvação para os juízes covardes muito obrigado obrigado mais uma vez pela fala do Aramis e um tom que faz-nos rir e uma coisa séria discutir coisa séria registro aqui a presença do desembargador que veio participar dos nossos jornados e do professor Eugênio Pacelli que virá uma sequência a ideia nossa é de fazer abrir a possibilidade que os senhores possam perguntar possam fazer questionamentos ao Toraramito na CIF então a palavra é franqueada para quem assim desejar só diz o teu nome por favor o microfone que está gravando aí depois vai se usar no meu processo de quando for fazer a seleção para concurso vai ver a gravação meu nome é Daniel eu dentro da postura que se espera no magistrado realmente concordo com o senhor e não tem mais o que se discutir tem que cumprir a constituição então com base nisso eu faço duas perguntas para o senhor o senhor como o desembargador do Tribunal de Justiça de Rio Grande do Sul qual a visão do senhor dentro da realidade do Estado de Santa Catarina somente agora ter instituído a Depissoria Pública e o que o senhor vê como consequência social dentro das suas atribuições essa realidade e faço outra pergunta também aproveitando que eu paro o pressuposto que a ausência em tese do Ministério Público acarreta mais trabalhos para o magistrado se o senhor concorda com isso ou não ou se o senhor sente essa consequência devido a uma certa ausência do Ministério Público na audiência nas suas atribuições mesmo na execução das atribuições eu comento o senhor eu parto para o pressuposto que o Ministério Público poderia fazer muito mais dentro de uma atitude mais preventiva eu queria ver se o senhor concorda com essa manifestação e se concordar se isso de fato reflete nos trabalhos do senhor como juiz de barbador enfim e qual a visão do senhor dessa realidade institucional do Estado de Santa Catarina tendo a Defensoria Pública sendo instituída somente agora bom vou deixar de reconhecer que é um atraso significativo porque a Defensoria Pública foi instituída com a Constituição em quase todos os estados do país hoje tem e eu trago para vocês a experiência do Rio Grande do Sul eu acompanhei a formação da Defensoria Pública no Rio Grande do Sul tem os primeiros passos que era que era sentido para a Defensoria Assistente Judiciária que era um advogado que atuava em outros órgãos da administração pública que eram sentidos para atuarem como advogados mais ativos na verdade que defensores públicos e há um marco muito claro no Rio Grande do Sul entre o desempenho defensivo no processo antes e depois da Defensoria Pública o que os defensores públicos fazem é uma coisa extraordinária e eu digo isso com muito orgulho particularmente com muito orgulho muito feliz porque eu tenho uma filha que é defensora pública então tem motivos mais do que isso que você também é orgulhiais que ela segue mais ou menos uma linha de raciocínio ideológico nossa briga muito apanha muito imagina então a situação mas tem qualquer uma imagina de modo que os réus e aqueles réus que precisam da Defensoria Pública são bem defendidos hoje o que não acontecia antes no Defensor Nativo nomeado pelo juiz etc então é uma pena eu lamento que o Estado de Santa Catarina esteja tão atrasado neste sentido mas de qualquer maneira nós temos que ficar felizes exatamente porque está sendo estipida a Defensoria Pública não vai ser criada a Defensoria Pública com todo o respeito com 60 cargos não não brincando então não vai ser criada a Defensoria Pública vai ser criada o alto com 60 defensores públicos pronto e na verdade a demanda extraordinária que é hoje o crime é um processo de crime em todas as comunidades é uma coisa fantástica como trabalha esse pessoal imagina observem se tiver em condição de fazer algumas verificações estatísticas da atuação da Defensoria Pública no Rio Grande do Sul vocês vão ficar espantados porque não é só na área penal o processo penal que nos diz respeito mas em todas as áreas fica no remédio da assistência médica quantas coisas a atuação deles é uma coisa extraordinária é um fenômeno social muito positivo muito positivo tomara que aconteça aqui em Santa Catarina também mas não só com 60 cargos é brincadeira é brincadeira e a segunda parte a questão do Ministério que nós vamos pensar que nós temos um grande Ministério eu tenho algumas restrições a fúria positivista de alguns Ministérios como a do Rio Grande do Sul o que existe lá é uma coisa assim é demais é um excesso é uma coisa ao ponto de que se criou dentro do Ministério Público do Rio Grande do Sul um órgão especial para recorrer nas decisões que envolvessem as decisões da Quinta Câmara ou as decisões dela diretamente recurso ordinário especial ou então que os juízes que usassem era uma espécie de uma ameaça que estava no ar de que se tudo decidisse de acordo com aquilo da Câmara ela não recorrer ficou uma coisa assim algo espantoso naquilo então isso é inaceitável quando vejo um promotor de justiça e pela televisão nos programas bem ouvidos lá no Rio Grande do Sul defender a morte de todos os prisioneiros mais gravemente é penado porque são psicopatas psicopatas não tem cura tem mais que matar e levo um livro para você isso é história de psicopatologia não sei como é a minha mulher inclusive na saída do programa ofereceu para ele outros livros que eu queria ver também eu falei só a constituição esquece o resto acho que perdemos muito tempo lendo isso aí que é lombrosiano puro e esquecer a constituição que é lamentável e isso a gente tem que lamentar para o sério público agora no sentido geral nós temos que pensar que nós temos um grande que teve a partir da Constituição de 88 uma nova função eu acho que alguns ainda não entenderam bem qual é essa nova função que é fiscalizar principalmente os direitos fundamentais respeito aos direitos fundamentais não é uma questão de ele ser um acusador sistemático e se privatizar pela causa punitiva como existe mas ele vai fazer justiça eu costumo dizer que o promotor na verdade antes da atuação do juízo no processo ele é o primeiro magistrado do fato porque no momento que ele vai eleger o crime no momento que ele vai ver se propõe ou não propõe a denúncia em face do valor irrisório das coisas da insignificância da pouca repercussão jurídica social do fato não tem que atuar no promotor o que não pode meu amigo isso eu vou dizer é Daniel o que não pode acontecer é juiz agir com o promotor isso não pode porque o promotor ainda pode ser controlado pelo juiz agora o juiz que atua com o promotor não tem quem controle vai ser um abuso eu estava vendo aqui eu tinha anotado outro lugar sobre a questão do poder do juiz tem uma frase bem bonitinha que não é minha e eu tenho dois, três neurônios e ela mesmo está descansando eu não consigo ele não consegue decorar não estou a expressão aquela do 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 que fala sobre o poder a questão da força que o juiz tem fazendo pensar e vocês vão no começo da carreira vocês serem nomeados para comarcas distantes pequenas pequenas e lá nessa comarca vocês em alguns momentos da judição terão mais poder nas mãos do que tem o presidente da república o presidente da república não pode decretar prisão de ninguém não pode mandar soltar enfim tem momentos que não decretam falência não diz que o filho tem que ficar com o pai ou com a mãe e isso vocês vão fazer e os outros vão fazer quando for juiz coisa que nem o presidente da república o presidente da república pode fazer vejam o poder que vocês têm na mão e se esse poder não for controlado não há o poder sei lá como administrar o poder não interessa o poder o tamanho a extensão do poder mas como administrar o poder é isso que vocês vão ter que fazer é isso que vocês vão ter que fazer a única coisa que eu peço que diz respeito a isso é exatamente aquela questão de não perder a sensibilidade não perda leve de vocês aquilo que foi ditado no coração de vocês até hoje deve fazer mais tarde porque vai ser muito importante nós estamos de visos mais humanos mais sensíveis mais preocupados políticos e socialmente aí a frase então assessoria bom vou lejar que a professora Mônica trouxe para nós a primeira grande reforma que deve ocorrer no judiciário é sem dúvida a mais importante de todas é a mudança de mentalidade embora se tenha tornado habitual na linguagem comum do povo a referência ao judiciário como sendo a justiça o fato é que na grande maioria das decisões judiciais sobretudo nos tribunais superiores dos estados e do país fica evidente que existe a preocupação bem maior para a legalidade do que com a justiça isso continua a gente já falou também que isso também está tudo bem entre a lei entre o direito e a justiça e a lei a justiça vocês devem aproveitando isso daqui a pouco encerrar porque tem mais uma pergunta se alguém tiver mais uma a última pergunta se eu puder fazer no microfone para chegar para o senhor Boa tarde meu nome é Rubens eu gostaria de saber do ministro palestrano do doutor Assif o entendimento dele acerca da questão da incidência como aumento de pena e também como desfavorável em alguns casos principalmente nos crimes hediondos na execução da pena com relação ao entendimento de que o acusado já pagou por aquele crime Bom a primeira questão é como não ser um incidente grande questão se vocês colocarem alguém dentro do sistema prisional do Rio Grande do Sul não vou falar especificamente do presídio central que é o que me aterroriza que me assusta muito se colocar alguém lá dentro que não seja criminoso ele vira criminoso e é lógico que ele vai voltar a delinquir existem muitas situações por exemplo de presos que são obrigados a praticar um crime pelas facções se eu quero se sacrifício da sua família etc então a incidência é uma coisa viva o problema nosso é saber até onde isso é responsabilidade só do criminoso isso não é nossa também se não é do sistema também que conduz a isso eu tenho muita preocupação com a incidência nós na minha cama aqui na cama criminal nós não aplicávamos a incidência como agravante nunca aplicávamos entendemos que não era aceitável se aplicar primeiro porque seria uma dupla punição o cidadão já cumpriu pena em relação ao crime anterior puniu agora então a por qualquer fração que fosse em face desse crime anterior seria punir novamente o crime anterior isso se adequa ao sistema principiológico que deve nortear o processo penal então e a incidência passa por uma ideia também de que o cidadão já tinha inclinações etc etc não é verdade o que há é uma pressão muito grande dentro do sistema a falta de condições a porta já se abriu para ele voltar a praticar crimes não é muito difícil não então eu acho que a incidência não deve ser considerada prefeito de pena e sobre nenhum aspecto também não seria aceitável que fosse considerada como já se defendeu como maternoante que aliás até o que sugere essa parola quando fala da culpabilidade que seria a possibilidade de que fosse considerada não como agravante mas ao contrário que o maternoante porque afinal de contas o real teria sido praticamente induzido a prática do crime eu acho que é inói a visão do livro aqui dentro tem uma herança apostólica romana muito vivo dentro de mim então levaria essa consideração bom eu agradeço pelas respostas e como diretor da escola talvez não tenha oportunidade de falar depois a vocês e aí é aí que nós trouxemos pessoas que possam fazer pensar sobre a prática da administratura para dizer a vocês que espero que apliquem esse tipo de coisa depois está expor o batório até lá por favor não inventem muito na prova do concurso até lá por favor sigam a cartilha rezem e saibam que de alguma maneira vocês tem que fraudar para poder passar no concurso não estou falando de Santa Catarina de uma maneira geral que não pode ser tão crítico não pode ser tão enfrentador do sistema você tem que responder conforme o Supremo conforme o STJ ele responde a cartilha o que vocês não podem saber é que vocês não são imbecis que acreditam no sistema assim a questão ideológica o que mais me importa é que vocês possam pensar e disser por vocês não porque alguém disse que é assim não me importa enfrentar reacionário pela frente deixa de ser inteligente o que não pode me dizer é que alguém diz isso e eu vou seguir tentando marcar boas por trás e para que vocês possam valer o nome de vocês vocês tem que concordar com aquilo e até você estava discutindo com um colega meu e ele disse assim ah mas você decidiu o contrário mas o Supremo decidiu o contrário sim mas e daí o Supremo está errado ah mas o Supremo pode estar errado daria interesse nada mais do que discutir com aquele meu colega que é sempre o sistema de ter decisões conforme a moda aliás escrevi um texto sobre a moda que a decisão agora está na moda e a decisão o cara disse assim ah mas o teu não está conforme o tipo informativo do STJ que agora virou pintar a minha decisão tem que estar na moda vocês nós vemos hoje no judiciário algumas outras questões espero que vocês passem no concurso e fiquem bem espertos porque no concurso você não pode inventar você não tem que declarar condicional de resistência você não tem que aumentar a pena na segunda fase não tem jeito deixa para fazer estatística para o tribunal eu lá no lá agora faço isso debaixo a pena reduzo na segunda fase declaro condicional 1, 2, 3, 1 mas por favor por favor não façam isso enquanto forem concursantes não lhe dá tem que ser direto com vocês tem que fraudar para passar nos concursos mesmo que vocês pensem ao contrário não façam isso esperem passar depois do estado probatório aí mete a rotina conforme vocês pensam isso é uma pertença pedagógica que eu não sinto responsável porque senão vocês depois reprogramam os concursos a gramação contra a escola da magistratura dizendo que foram como para palestras sobre a reunião desnacida ou desses nós nossos na verdade não é o sentido de dizer que vocês não tem que pensar por si próprios mas se você quiser entrar na orquestra poder judiciar de alguma maneira tem que fazer uma passagem e essa passagem é conduzida por pessoas e pessoas que de regra tem uma compreensão bem adequada ao sistema se o Lênin Rosa estiver na banca vocês podem de alguma maneira pensar diferente então tem que tomar cuidado do que ele estiver na banca se o Aramis estivesse os concursos que o Lênin estavam na banca o concurso do Ministério Público não se podia falar qualquer coisa ou qualquer coisa que é a perspectiva vocês sabem o que deu naquele concurso que o Lênin teve na banca sorte que tomem cuidado que são a pertença na boa quem quer que vocês fazem e não que vocês façam a revolução na magistratura só depois daqui a pouco nós teremos o professor Angelo Paceri que espero não conte a história que ele saiba de mim que ele não conte a história que ele saiba de mim porque ele me colocaria em maus em maus muito maus em lençóis que ele saiba de mim Obrigado.